Olá a todos, bem-vindos ao meu canal Maria Ganites. Eu sou a Maria Fernanda do Porto. Hoje vou-vos falar sobre o livro da Annie O'Anna, o Strands of Joy, que foi publicado pela revista LEM. É um livro sobre cor, muito bonito, e que está cheio de projetos interessantes. Já está à venda em muitas das lojas físicas e online em Portugal. Podem encontrá-lo facilmente. E é um livro que eu recomendo que todas tenham na sua biblioteca de tricô, porque vale mesmo a pena. Venham comigo. O livro da Annie O'Anna, o Strands of Joy, contém uma coleção de 20 modelos, desde camisolas, casacos, gorro vestido, modelos para a senhora, quase todos, mas também tem uma camisola e um casaco de homem e uma camisola de criança. Todos os modelos são muito bonitos, todos os modelos usam a cor, e é difícil escolher o modelo que gostamos mais. As fotografias são da autoria da LEM, são muito bonitas, muito apelativas, dá vontade de tricotar todos os modelos. Eu testei o casaco Giorgio, que é um modelo de homem, mas que eu optei por fazer no tamanho M, para usar como casaco oversize, grande, largo. Ele tem uma barra central de trabalhado a duas cores, que no meu caso é este amarelo ocre da Malabrigo Worsted, e o preto, que é um Worsted da Avelita. Tem também um trabalhado simples nas mangas, e é terminado, em termos de banda, do decode, com este I-Cord em cor contrastante. É um casaco muito quentinho, muito confortável, e como eu fiz um número acima daquilo que eu uso, é mesmo para usar muito no inverno. Por isso podem adaptar os modelos de homem, para usarem vocês também. Todos os modelos são muito bonitos, são muito românticos, e existem desde modelos apenas com um bocadinho de cor, a modelos que são todos eles trabalhados do princípio ao fim, há duas cores, há também modelos com três cores. A Ana e a Ana é uma designer fabulosa. Conheci a Ana em 2018, pessoalmente, depois já ter feito muitos testes níticos para ela, e de facto a imaginação dela não tem limites, e trabalha maravilhosamente com a cor. Recomendo a que todos comprem este livro. De facto, é uma mais-valia na vossa biblioteca. O livro tem a qualidade len, com fotografias maravilhosas, encadernação fantástica, um deleite para quem está a ler. Este é o modelo da capa, que é simplesmente maravilhoso. Pessoalmente gosto muito desta camisola, e da gradação que o fio vai tendo ao longo do desenho. E como sou fã de vestidos, acho este vestido muito giro. O casaco de Land tem uma barra a toda a volta do casaco, muito engraçada, fora de vulgar, ou seja, o trabalho de cordão é simétrico, ele dá toda a volta do casaco, e é muito giro. Recomendo que comprem este livro, ou pelo menos que se decidam a fazer algum dos modelos deste livro, pois vão adorar, e vão ficar com uma peça fantástica no vosso guarda-roupa. Espero que esta breve apresentação vos tenha despertado o interesse em ver este livro mais ao pormenor, e quem sabe, em comprar. E pronto, é tudo por hoje. Espero que tenham gostado deste vídeo. Espero ver-vos no próximo vídeo. Adeus! E aí E aí E aí E aí Obrigado.